Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem. E meus amigos, esse será um grande reforço para 2025. A torcida foi a loucura com essa informação. Fica até o final do vídeo para você entender e te contar tudo e mais. Após rumores sobre Sérgio Ramos, o Vasco pode contar com um grande reforço graças ao apoio de patrocinadores. O Gigante da Colina atravessa uma ótima fase dentro e fora de campo, com mudanças significativas desde a chegada de Pedrinho à presidência, que trouxe uma sensação de maior organização e ambição ao clube. O time está invicto a vários jogos e mostrou força, mesmo em partidas difíceis, como no empate recente contra o Flamengo. Fora dos gramados, Pedrinho continua em busca de novos investidores para negociar novamente a SAF do clube. E o nome de Sheikh Mohammed Bin Salman surgiu como uma possibilidade de comprador, conforme divulgado pelo Bolave Brasil. Para 2025, a Betfair, patrocinadora do Vasco, pode ajudar a trazer um nome de peso para reforçar o elenco, caso o clube se classifique para libertadores. Segundo informações do canal NTV e NTCast, a ideia é contratar um jogador de alto nível que eleve o desempenho da equipe. Recentemente, o nome de Sérgio Ramos foi especulado como uma possível contratação, mas os valores não se enquadram no orçamento do clube. Embora o zagueiro ainda esteja à procura de um novo time, Pedrinho garantiu que o Vasco não fará loucuras financeiras. As contratações continuarão sendo feitas dentro das capacidades econômicas do clube, com ou sem o apoio de investidores. A torcida, empolgada com o bom momento, deseja ver o Vasco em constante evolução, trazendo reforços de peso e voltando a conquistar títulos, como nos seus tempos de glória. E você, torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais!